Cadu, tá uma outra parada aí que eu queria comentar atual aí que aconteceu esses dias aí, meu mano? Foi aquela parada lá do mercado, pai. Então, mano... Roda, né, meu mano? Bagulho... Pai, isso aí acontece com todo mundo, tá ligado? Com todo mundo eu falo assim, todo mundo quer de quebrada. Com certeza. Só que tem uma hora que você estoura, cuzão. Eu mesmo não tava no diabão, tá ligado? Piquei até depois ainda até pedir desculpa pra forma de ter se expressado, porque o bagulho é o quê? Porque, mano, mesmo que a mulher errou, tá ligado? Quem sou eu pra prejudicar o trampo de alguém, né, parceiro? Mas tava o pique esgotado, né, pai? É, parça, mas tipo assim, ó, foi uma atiração, tá ligado, cuzão? Piquei que eu não queria prejudicar o trampo de ninguém, tá ligado? Mas aí, querendo ou não, a mina nunca se prejudicou o trampo dela, tá ligado? Tanto é que depois eu fui lá, pai, o mercado tava achando que eu queria processar os caras pra ganhar indenização. Mas qual que foi as ideias? Mano, piquei que eu entrei no mercado e a mina começou a me seguir, tá ligado? Do nada? Segurança? Eu já trampei no mercado, parça. Já trampei no mercado? Já, já trampei de pacotador, já, repositor, já trampei de pacote, porra pra caralho. É mesmo, fazia dinheiro. Aí, parça, o bagulho é o seguinte, então nós que já trampou, nós sabe quem é segurança, quem é fiscal de loja, quem é repositor, tá ligado, parça, entendeu? Então o bagulho aí, tá, eu entrei no mercado, pá, a mulher veio, parça, a mulher tá com a roupa do trampo, pá. Primeiro, segurança, não vai tá com a roupa do trampo, tá ligado? Tá descaracterizado, pá. Só com o fonezinho. É, entendeu, parça. Segundo, se você acha que eu sou suspeito por algum motivo que já tá errado, né, só de você me caracterizar como suspeito, só pelo jeito que eu tô andando ou como eu tô, vai acompanhar nas câmeras, irmão. Entendeu? Você não tem que ficar me seguindo no mercado, não existe, não tem nem o que falar isso pra você, tá ligado? Aí ela começou a me seguir, pá, pum. Mas seguindo a caruda mesmo? É, tipo, não tinha ninguém no mercado, pá, o mercado já vazio. E eu ia nos corredores e ela, pá, aí eu primeiro cheguei, troquei um papo, ô, moça, você tá me seguindo? Caralho, você falou com ela, hein? É, eu falei, ô, você tá me seguindo? Aí ela veio, olhou pra mim e falou, mano, tô fazendo meu trabalho. Que isso? Entendeu? Meu trabalho é funcionário. Falei, viu, mas parece que você tá me seguindo, não precisa me seguir, não, filho, que não vai comprar, não vai roubar, não. Aí ela virou pra mim e falou, fala com a minha mão. E saiu fora. Papo reto. Aí tô andando pra no mercado, tô ouvindo ela de fundo, pique, falando pra outro funcionário. Não, agora eu vou, agora que eu vou, pá, mesmo. Pique, ó, você já falou agora que eu vou atrás, pá, mas ouvi ela falando com o bagulho de fundo, tá ligado, parceiro? É, agora que você falou, ela ia. É, pique, o bagulho é sim, parceiro, tá ligado? Não vi com clareza. Mas se eu cair aí pra trás, daqui a pouco passou uns cinco minutos, eu olhei pra trás quem tá lá, ela. Ah, mano, aí eu peguei o celular, falei, rapaziada, já vieram no mercado, ó, o funcionário ficou te seguindo. E no vídeo ela ficou assim, não, ó, com a mão, tá ligado? É mesmo? Pode gravar, fala com a minha mão. Eu gravei, pá, acabei o vídeo, falei, mano, quero falar com o gerente, quero fazer uma reclamação aí de você, aí, papo reto, não gostei, não. Tá me tratando igual bandido, sou bandido não, mano, entendeu? Ah, quer saber meu nome? Quero. Vai procurar lá. Falei, mas como? Perguntei pro cara do ar sobre o cara, ah, não vou me meter, não. Falei, então você também já é colívio, gente. Tá ligado, parceiro. Já tá nessa também. É, entendeu, parceiro? O bagulho é papo reto, você tá trampando, mano. Quero a informação de cliente, mano, entendeu? É o direito do cliente. Cheguei lá pro gerente, o gerente também não queria falar e pá. Nem o gerente? Nem o gerente. Não, mano, desculpa aí. Desculpa aí, irmão. Desculpa. Papo reto. Bagulho é mó atiração do cara, ainda não é bandido não, parceiro. Eu fui lá na recepção. Tô lá na recepção. E moça, eu vim fazer uma reclamação, é? Peraí que eu vou chamar o gerente. Foi lá chamar o gerente? E nada de gerente vim, nem a mulher, nem ninguém. Isso, bom, parceiro. Isso lembrando que você foi só pra comprar um bagulho no mercado, parceiro. É, só fui pra comprar um bagulho, pá. E nada de vim ninguém. E eu olhando, pá. Aí todo mundo já começou a olhar pra minha cara. Já comecei a ficar atacado, cuzão. Aí já teve logo um gritão no mercado. Falei, mano, quer saber de um bagulho? Nós só tem atenção quando é paga de louco, entendeu? Se não for assim, tá ligado. Ninguém dá atenção pra nada, fica igual que eu tô aqui, ó. Com cara de palhaço, os outros me tirando de ladrão. E ela atrás dos caixas, tava passando toda hora assim, dando risada, tá ligado? Eu sou louca do caralho. É, mano, eu falei, ah, é, então dá uma atenção. Aí passei nos caixas, aí eles, ô, cê vai na onde? Falei, vou na onde? Só acompanha. Aí fui lá no Hortifruti. Cheguei lá no Hortifruti, virei as caixas tudo no chão. Aí ele já viu, ô, cê é louco. Falei, mano, ó, só não... O bagulho é o seguinte, só não coloca a mão em mim, entendeu? Que cê está trampando, e pá, não quero é desrespeitar vocês, não. Mas agora, tá ligado. Bum, virei umas três caixas lá do Hortifruti. Falei, agora eu vou embora. Cê é louco? Lógico que eu sou louco. Agora que cê foi ver, pá, tô pedindo atenção aí de malcota, mano. Isso aí fora. Tá, né, essas... Aí, pá, os pessoal, mano, você perdeu a razão, e pá, aqui, perdi o caralho, mano. Aí, no outro dia, fui lá no mercado. Deixa eu chamar o meu gerente hoje. Não, eu não vou precisar processar o parceiro. Cê não entendeu? Bagulho. Eu quero que o mercado e o dinheiro dele se foda, irmão. Tá ligado? Eu aprendi a trabalhar e aprendi atrás do meu dinheiro. Não quero viver... Não quero ser mais um que processou o mercado, não, e ganhou uma moeda aí, não, parceiro. Vou mudar de vida amanhã com o meu trampo, entendeu? Ah, mas cê quer o quê, mano? Quero que cê chama a mina lá, pede pra ela pedir desculpa, tá ligado? E poucas ideias. É, mano. Não demorou, pá, e pum, e saí fora. Já era, não processar nada não, pá. Aí, depois, também, nem voltei lá pra ela pedir desculpa, pá, mano. Só foi lá. Não foi chato, né, mano? É, cuzão, mas eu falei, mano, só vou voltar lá mesmo só pros caras verem que não tá, pá, em cima de dinheiro, é de respeito, tá ligado, parça? Ih, pai, tá aqui, macho, e nem lá eu vou mais também, tá ligado? Estilos, quem puder, não vai, tá ligado? Já fala onde fica, já perto da onde. Tá ligado, é o novo Estilos lá de Arujá, tá ligado? Quem puder, não vai com atendimento. Não frequente esse negócio, há risco de ser seguido. É péssimo. Tá ligado, ou então você for já procurar a cestinha na mão dela, tá ligado? E manda ela carregar a compra. É, e também vai te dar esse notifútil lá, se ela não deu atenção, parça. Liga tudo no chão e boa. Caralho, mas nem... Foda, né, mano? Nem precisava chegar ao extremo de isso aí, de um ano estourar. Ah, tá ligado, mano. Às vezes nós precisamos chegar ao extremo pra ter atenção. Não, não. Isso porque ele ainda foi suave, porque se pega uma pessoa louca da cabeça, Não, mas se eu chamo os policia aí, pá, os caras já ir em cima de processo pra ganhar dinheiro e pá. E não era isso aí, o intuito não. É, entendeu? Não, mas é isso que eu tô falando. Você ainda foi suave, porque se paga uma pessoa louca... Pá, chamou eu fui suave? Naquelas, porque eu queria ir lá nos bagulhos de vidro e quebrar os bagulhos de vidro. E quebrar os vidros, mas aí ia ser foda. Aí eu falei, ah, aí os caras vai querer... Vai querer que cê pague. Ah, é. É, já vai virar de outras ideias. Não, só vou pagar no tipo de... Você tava com os tuos brothers? Tava só eu e o parceiro. E o mano ficou... Esse moleque é louco. Falou nada. Ah, vai falar? Esse moleque é louco. Esse moleque é louco. Só acompanha, viu? É, bicho, vai fazer o quê? Só acompanha. Só acompanha. Nossa, é doido mesmo. Locura, né? Caralho, deve ter sido engraçado. Porque ela ia nessa hora, ela pegou e falou, você quer Ibope? Na hora que eu tava na recepção, tá ligado? Quer Ibope, cara? Porque eu tinha gravado ela. Eu falei, Ibope? Você não sabe nem o que é isso. Bope era se eu fosse gravar isso daqui, ó. E já fui na época. É doido mesmo, meio que acompanhando assim por cima também. Ela meio que falou, ah, não sabia que era o MC, né? É, pai. Depois ela postou um áudio, a filha dela postou um áudio, piquiqui. Vocês acham que esse moleque aí, ó, essa humildade toda que vocês falam aí, né? Nada disso que vocês... Aí a mãe dela postou um áudio. A mãe dela postou assim, ó, filha? Você sabe que a filha dela postou um áudio, né? Da mãe dela. Da mãe falando. Filha, quando entra esses tipos de gente, nós tem que acompanhar. O trampo da mãe. Falei, vixe, mas tipo de gente, mas como assim, mano? Você é louco. Aí, pai, depois ela falou, e eu nem sabia que era o MC também, se eu soubesse. Já, tá ligado? Tudo errado. É que não tá escrito na testa também, né, mano? Mesmo se for, tá ligado? É, tipo assim, ó. Mesmo se fosse, então, quem não for MC tem que ser seguido e pá. Você é louco, mano? Não, baguei de igual pra todo mundo, parceiro. E bop, e bop foi foda, hein, pai? Eu falei, foi numa cafeteria, o cara foi lá e, tipo, de coelho. Mas que eu não sei, louco, é o Kali J e tal. Você me desculpa, eu falei assim. Não, eu falei, foi. Só que vocês falam que eu sou o Kali J, né? Imagina o que você faz no dia a dia com a pessoa que não é favorável. Eu vou tomando aquele alto e tem homagem. É, pai, tá ligado? Porque o bagulho é... Papo é do baguete igual, cara. Mas não quer tratamento diferenciado, né? Que eu tô tratando de boa pra todos, na briga pelo de todos. Tá ligado? Pula na bala sem exceção, né, cara? Talvez se você presenciasse, eu também achei que... Eu acho que você também agiria da mesma forma. Lógico, pai. Tipo um dia de um pessoal tratando qualquer pessoa que você visse na frente. Que? Já várias vezes. De chegar na fila, os caras vão ter centavos real. E os caras querem, pá, deixar os bagulhos do mano pra trás. Ah, no mercado é poucas ideias, né, mano? É, cara. É poucas ideias. É poucas ideias, mano. Eu não sei lá, né? O cara do caixa nem pode ajudar, né, mano? É, é isso mesmo. Senão já dá quebra no caixa. Não sei, elas também não, mano. Não ajudando todo mundo também vai dar conta. Já vai dar quebra no final e já dá ruim. Porque se eu ficar faltando, ele não me vende. Você pede um centavo? Um centavo? Eu passo. Porque se eu deixar ele, um centavo, ele não me faz. Mas quando é um centavo, mano... É um três centavos assim, né? Mas como vai dar três centavos? É cinco. Retorno a passinha. É, porque se eu deixar desconto, se tiver faltando meu amor, ele não me vende o produto. É, é tudo um bom senso, né, meu mano? Tá ligado, eu acho que sei lá, mano, se eu fosse caixa ali, deixou a pessoa necessitada, parceiro. Você é louco? Eu vou deixar por causa de foto que ensinava. Mano, depende da sua situação também, mano. Você é louco, você é louco. Você é louco, você é louco. Você é louco, você é louco, você é louco, você não vai morrer de fome, não, meu mano. Se você ajudar a miséria, por exemplo. Vamos contar que se sentava no seu salário, mano. Mano, mas tem pessoa que é a chucra, viola. Não, mas então, não tem coração, você é louco. Miseria atrás miséria. Miseria atrás miséria. Os três centavos lá mesmo, não deixa pra eles. Nem pega a moeda, eu não gosto de pegar a moeda, pô. Tá ligado. Só mata, tá ligado. Miseria atrás miséria, cuzão. Misão, o que? É.